Bom dia! 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 Que me faça desprezer Tentei um dia Lidar todo o meu coração Mas eu não ligo Nem sequer a sua compreensão Mas eu não ligo O seu desprezo não vai acabar Pois eu tenho certeza Que um dia você vai pagar E tudo que joga fora Hoje em tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço adeus Vai embora por outro amor Tudo que aconteceu Passar de conta que não houve nada E hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Eu não sou erro, meu amor Eu não sou erro Se você quiser saber tudo dos bastidores desse programa É só assistir na tvagendor.com.br E hoje em dia